Em uma das épocas mais movimentadas do mercado digital, nós não poderíamos ficar de fora. Vem aí a Black Week Monetize e esta é uma oportunidade para você vender como nunca. Você vai lembrar dos dias 23 a 29 de novembro como o período que você mais vendeu em toda a sua carreira. Uma semana inteira de ofertas imperdíveis e descontos reais para que você, produtor ou afiliado, fature alto neste fim de ano. Você, produtor, acessa a plataforma com a sua conta de usuário, escolha o produto que deseja participar na campanha e clique sobre Ativar Campanha Black Week. Depois, é só personalizar um novo checkout com as features da plataforma com a melhor taxa de conversão do mercado para começar a vender mais nesta semana. Você, afiliado, acesse a plataforma com a sua conta de usuário, vá até o menu loja e verifique a aba criada exclusivamente para os produtos participantes da campanha. Depois, é só solicitar a afiliação do produto e promover o link exclusivo criado para a Black Week. Assim, você estará participando de uma das maiores ações de vendas já realizadas pela Monetize. Prepare-se! Chegou a hora de ser você contra você. Agora é hora de você lutar contra todos os seus limites para bater todos os seus recordes de venda neste fim de ano. Uma semana. Você nunca vendeu tanto. Boas vendas!